Vamos começar nosso bate-papo de hoje com todo mundo que tá aqui, porque olha, eu fui lá no hospital junto com a doutora Líria e eu fiquei encantada. Segurei o tempo todo pra não chorar, 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 né doutora? Verdade. Porque é muito bonito o trabalho que eles fazem, a gente vai te contar já. Tudo bom? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, pra começar do comecinho, como que a gente sabe que um bebê é prematuro? É só porque ele nasce antes dos nove meses, é isso? É, é assim... A gente fala em semanas, né? Sim. Então, abaixo de 37 semanas, ele é considerado prematuro. Prematuro. 37 já tá dentro. 37, abaixo de 37 semanas, ele é considerado prematuro. Mas quem entra também no método canguru, não é só o prematuro. Então, se ele nasce abaixo, se ele nasce acima de 37 semanas, mas com peso de nascimento abaixo de 2,5 kg, ele também é contemplado com o método canguru. Ele também se beneficia com isso. Entendi. Essa criança prematura, ela é, vamos dizer assim, é obrigada a mãe deixar essa criança no hospital ou ela pode levá-lo pra casa? Os hospitais trabalham todos da mesma maneira? Abaixo de 2,5 kg, essa criança fica internada até ganhar peso? Não, tudo vai depender das condições que ele nasce. Tem muitas crianças que nascem prematuras, abaixo de 37 semanas, mas nasce já respirando, se alimentando. Porque a maior dificuldade do prematuro é que ele é prematuro principalmente da parte pulmonar. Então, ele não tem essa facilidade em respirar. E às vezes ele precisa de um suportezinho pra começar a respirar. E muitas vezes também eles não conseguem mamar. Então, eles têm que aprender a mamar, que é uma coisa tão simples, mas às vezes eles precisam de um suporte nosso ainda. E a mamãe também, né? A mamãe também precisa de muito suporte. E aí, a gente pula pro lado de cá, não que a doutora não aceita as mães, mas ela foca no nenenzinho e a Hélida, que é psicóloga, foca nas mamães. Como que é uma mãe de um prematuro, Hélida? O que ela precisa? Porque ela não quer que aquela criança nasça abaixo das 37 semanas, né? Ela espera sempre que chegue lá no ideal. Mas aí nasceu. O que passa na cabeça dessa mãe? O que você mais recebe lá no hospital? Então, como você mesmo disse, as mães têm uma idealização, uma expectativa de nascer no parto, no tempo correto. E aí, elas vão lidar com vários sentimentos, né? Deixa certa ansiedade, né? Frente a esse período. Muitas das vezes, elas podem passar por períodos de humor deprimido. E aí, o que a gente mais ouve é o desejo de levar esse bebê pra casa. Não é? A gente quer, né? Quer levar pra casa. Quer pôr no bercinho que a gente montou, né? E tudo mais. Quem imagina que o bebê vai nascer prematuro? Não é? Ninguém imagina isso. Quando você fica grávida, vem aquela... O seu medo, a sua preocupação do seu filho não nascer com perfeição. Mas ninguém imagina que ele vai nascer antes do tempo. E não tem jeito de impedir isso. Quando ele vem pra nascer antes do tempo, ele vem. Tem que ser feito parto. Não tem como segurar isso com medicação ou sei lá. Olha, Meira, a maior causa de trabalho de parto prematuro é a infecção materna. Então, às vezes, uma infecção urinária que a mãe não trata pode levar a um trabalho de parto prematuro. Ah, você tá brincando. Pois é. Então, assim, é importante fazer o pré-natal pra que isso não aconteça. E, às vezes, não dá tempo da mãe fazer nada. Então, às vezes, ele já nasce. A mãe, às vezes, tá lavando a louça, rompe a bolsa e o neném nasce. Olha só. Aí já era, né? E ela tá aqui, ó. Que é a Lúcia Dalva. Ela é a mamãe do Valentim, né? E o Valentim nasceu prematuro, né? Com um pouquinho da tua história. Você passou por isso que a Elida falou? Ah, eu acho que todas passam. Todas passam, né? Porque, independente do tempo em si, acho que todas passam por essa situação. O Valentim, ele nasceu com 28 semanas de estação. 28 semanas? É. Pesando 630 gramas. Então, era assim. Cabia na palma da mão. Tem foto. Olha lá. Exatamente isso que você falou. Olha. Na palma da mão, gente. No tamanho dos dedos da mão, você tá vendo aí na tela, era a cabecinha do Valentim. E como é que foi? E você tinha uma gravidez tranquila, normal? Ou já teve probleminha desde o começo? Nada. Assim, nem enjoo. Eu falo, pensa numa gravidez que, assim, nem tive oportunidade de ter frescura, digamos assim. Nada. Então, assim, foi uma gravidez muito tranquila. Eu descobri, fiz ultrassom, no mesmo dia eu já internei, que ele tava com privação de nutrição, né? Então, ele tava com nutrição quase zero. Por que que acontece isso, doutora? A nutrição não chega até o bebê? É, às vezes é uma circular de acordão, às vezes assim. O que eu acho que era importante, Mira, a gente deixar bem claro pras mães que estão assistindo, é que a psicóloga vai falar bem pra vocês, é que as mães não têm culpa. Tá. Lógico que não, né? Sim, mas eu acho que isso que é a coisa que eu mais sinto na unidade canguru, a mãe tem culpa de achar que nasceu prematuro porque ela fez alguma coisa errada. Aconteceu isso com você? Você se sentiu culpada? Eu acho que eu não tive nem muito tempo pra pensar a respeito disso, né? Assim, a previsão do parto foi antecipada e depois foi antecipada novamente depois que eu tava internada, né? Então, assim, eu fiz a ultrassom, o médico detectou que ele tava, a vascularização não tava adequada por alguma obstrução do cordão umbilical, já internei, aí eu já tomei a injeção pra maturar o pulmão e tal, mas assim, eu tava prevista pro nascimento daí dois dias, né? Não deu tempo, ele teve que nascer. Não deu tempo, fez antes. Fez antecipu também porque ele tinha centralizado, já entrado no canal de parto e aí com aquele peso, ele não nasceria, né? E o Valentim na hora que nasceu, ele chegou a correr risco de vida? Ah, com esse peso sempre, né? O risco dele foi, assim, um prazo um pouco longo, né? Então, com esse peso, mas assim, ele nasceu, ele chorou, ele fez xixi logo após o parto, né? Então, assim, isso já é um bom indício, né? Bom sinais, mas difícil um bebezinho desse tamanho, né? Doutora, tem aí uma porcentagem de sobrevivência? Mudou alguma coisa de antigamente pra hoje? Olha, mudou muito. Vou te dar um dado, assim, que eu tava estudando outro dia, que eu fiquei impressionada. 50 anos atrás, a nossa, crianças abaixo de um quilo e meio, 95% era a mortalidade deles. Hoje, acima de um quilo e meio, 95% é a sobrevida. Meu Deus, que bom. Então, assim, é uma benção. Então, a neonatologia, que é a especialidade que cuida do recém-nascido, evoluiu muito. Que bom. Então, tem produto agora que faz a maturação pulmonar, o método, os ventiladores, que é o aparelho que faz o suporte, melhorou muito. Então, a gente nem usa quase mais ventilador, a gente usa um suporte ventilatório muito menos agressivo. Que bom. Então, evoluiu muito mesmo. Então, a sobrevida é importantíssima a evolução que teve. Imagino, né? O sofrimento, né? Da mãe, da família, tudo, mas sabendo que tem esse suporte, fica muito melhor. Ó, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, que eu quero falar sobre o método canguru, o que que é, tá? Você vai acompanhar junto comigo uma matéria que a gente fez lá no hospital e você vai falar pra mim da culpa das mães. Como é que a gente pode passar isso pra quem tá em casa, pra mamãe que tá em casa, que tá passando por isso, se libertar desse sentimento tão ruim. Combinado? Combinado. E as três aqui, uma é mãe de bebê prematuro, a outra é psicóloga e a doutora Línea, que é pediatra, pra falar pra gente, né? O que que se trata de um bebê prematuro? Você já viu, a gente já falou no primeiro bloco o que que é, né? Agora, uma coisa importante que a doutora Línea disse, que ela sente muito lá, é o seguinte, é a culpa das mães. As mães falam, bebê nasceu antes por minha culpa, bebê nasceu antes porque eu fiz alguma coisa errada, né? Acontece muito isso, Elida? Acontece, né? Principalmente nessas mães de prematuros, elas verbalizam muito isso nos atendimentos, né? É uma culpabilização que muitas vezes não é real de acordo com o nascimento prematuro, e uma das formas que pode ajudar essas mães é elas verbalizarem, né? Pra nós profissionais, pra própria psicologia, né? O que que ela tá sentindo, o que que ela tá pensando, e o nosso trabalho é desmistificar essa crença que não é real, né? E o acolhimento dessa família também vai ajudar nesse momento do processo que ela se culpabiliza, né? E o importante pras famílias é não julgar essa mãe, né? É um dos pontos principais pra ela ter um fortalecimento emocional pra cuidar desse bebê. Tô achando que era que eu estou hoje, você não tem ideia! A gente tá recebendo muito WhatsApp de mães agradecendo a doutora Lilian que cuidaram dos bebezinhos, né? Que hoje estão grandinhos. Não olha pra mim, não! Olha lá pra câmera! Ai, doutora, como é que é trabalhar todo dia assim, precisando ter tanta atenção? Porque não tem como não se apegar, né? Não tem como você torcer pra que dê tudo certo com aquele bebê e que você e sua equipe esteja fazendo o melhor pra que ele saia de lá bem amparado. O Antônio a gente viu, né? O Antônio super novinho, papai, né? Exato! Eu acho que... Eu vou tentar falar mais profissionalmente, vou dar conta de falar, gente. Vamos pensar no almoço, tipo, pra comida de fogo. Vou falar do Antônio, você vê um exemplo bem bacana que o método canguru faz. O Antônio, pai do Miguel, tem 17 anos, eles viram que é uma graça. Qual que é a importância do método canguru? Não só essa humanização que a gente tenta individualizar, fazer o que cada paciente precisa, é a gente fazer com que o pai e a mãe consiga reproduzir o que a gente fez no hospital, porque não adianta, o paciente às vezes faz cirurgia cardíaca, nós fazemos... Eu tenho um paciente que fez cirurgia cardíaca, então você imagina um coração com 540 gramas. E depois vai pra casa e às vezes a mãe não sabe trocar a fralda, amamentar, então assim... Então o canguru, ele serve exatamente pra eu fazer com que o pai e a mãe saibam cuidar desse bebê que precisa de cuidados especiais em casa e ele se sinta segura disso. Uma coisa bacana que a doutora me explicou, quando eu fui lá fazer a matéria, é que o método canguru envolve tudo isso. O bebezinho estar aqui com a mãe é a posição canguru, correto doutora? Perfeito. O método, ele envolve a mãe, o pai, a família, uma equipe de psicólogos, de TO, de físio, de tudo, né? É um cuidado especial pra que a mãe saia de lá apta a cuidar do seu bebezinho sem dúvidas. Perfeito. Porque prematura é mais difícil ainda, né? Perfeito. Mais difícil ainda. A mamãe, o papai, nessa hora, eles têm que ter esse apoio. E depois que eles vão pra casa, eles continuam, eles voltam pra passar com você, falar que tá tudo bem, que passou a culpa, que eles estão conseguindo lidar com a situação. Então, os pacientes que precisam de uma terapia, né, um acompanhamento psicológico, depois que o bebê tem alta, nós encaminhamos, né, pra fazer a terapia pra esses pais que realmente estão precisando, né? Olha só, 10 horas pra colar uns cílios postiços e 5 minutos pra acabar com ele. Daqui a pouco ele vai tá aqui no meu queixo. Ela vai começar a olhar pra baixo e é que os cílios tá aqui embaixo. Então, eles podem voltar, se eles têm necessidade. Isso, se tiver necessidade, a gente encaminha, né, pra fazer a terapia, que é um acompanhamento psicológico pra esses pais. Mira, uma coisa bem bacana que deve ser falado, a gente consegue fazer um trabalho bacana no hospital da criança, a gente tá dando alta agora com crianças de peso de 1,610, porque a gente consegue fazer o retorno dele dentro da nossa mesma unidade. Então, no mesmo espaço ali que mostrou, na próxima porta já é o consultório. Então, a gente que faz o atendimento, a gente já faz esse retorno e a gente acompanha esse bebê até 2,5 kg. Então, se a gente vê se a mãe tá tendo algum problema na amamentação, no psicológico, na fisioterapia, a gente chama aquele profissional envolvido e faz com que tenha esse atendimento dentro da nossa unidade mesmo, até ele ter 2,5 kg. Isso mesmo, é importante saber de tudo isso. Lucidal, quantos anos tá agora o Valentim? Ele tá com 4. 4 anos. 4 anos. E tá tudo bem? É, o Valentim, ele é uma criança que tem paralisia cerebral, né, ele ainda não anda, mas é uma criança perfeita. Né? Demais! Perfeita que ainda não anda. Isso mesmo, isso mesmo. Ainda? Ainda não anda, né? Ele tem uma rotina de terapias, né? Ele faz fisioterapia, faz TO. Essa rede de apoio do Hospital da Criança é simplesmente maravilhosa. Muito bem. E nós tivemos esse apoio lá, o Valentim ficou 6 meses na UTI e ele foi embora ainda pesando 2,2 kg. 6 meses. Então, assim, literalmente nós fizemos morada lá. E aí, esse suporte do Hospital da Criança, a equipe do Banco de Leite também foi outra equipe, assim, maravilhosa. Eu tive a graça de conseguir amamentar meu filho até 1 ano e 3 meses. Maravilha, gente. Eu fui doadora, né? E eles dão todo o suporte pra gente conseguir amamentar, que eu acho que é algo muito difícil. E é outra coisa que a mãe se culpa, que a mãe quer, que não sei o que, né? Não conseguir amamentar é assim, é como se a gente fosse impotente, né? E eu, graças a Deus, tive essa bênção. Vamos conhecer o Valentim, porque, ó, Valentim, tô sabendo que você quer trabalhar no SBT. É isso? Vem cá. Vem cá, Valentim. Você tá de caixar, Valentim. Não acredito. Deixa eu falar aqui no microfone. Ó o microfone pra você falar. Como é que você ensaiou? Fala aí no microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do SBT. Fala. Hoje eu vou explicar a você. Hoje eu vou trabalhando aqui no SBT. Mostra o seu crachá. Meu crachá é do SBT. E hoje eu vou explicar uma coisa. Explica. Fala no microfone pra... Fala assim, eu amo você, mamãe. Eu amo. Fala no microfone. Fala no microfone, mamãe. Fala. Fala. Eu amo você, mamãe. Vai. Fala. Eu amo você, Valentim. Eu amo você. Ó. Ai, meu Deus. Como é que a gente falou? Agora é você que vai falar. Fala no microfone. Vamos pro intervalo pra eu poder voltar aqui. Valentim, você é demais. Vai. Fala no microfone. E já volta. E olha que WhatsApp bacana que a gente recebeu, gente. É da Camila Guiar. É aqui de Rio Preto. Ela fez assim. Essa é a Lara. Ela nasceu de 29 semanas com 580 gramas. Ela passou na reportagem agora. Ela passou na reportagem agora. Já estamos em casa. Aê, Camila. Ai, que novo. Ó lá, Larinha. Vamos já. Vamos falar. Ó lá, Larinha. Fala. Oi, Larinha. Oi, Larinha. Isso. Parabéns. Que bom que vocês estão em casa, viu? Fiquei muito feliz. Valeu. E aí? Três, dois. Dois, um. Aparecendo o Omizumi. Ó, que isso? Você tá lendo ali? Agora, ó. Hoje é ele que vai encerrar o programa. Já vou te falar, tá bom? Pera aí, tá? Você já se decorou, né? Quem você vai falar? Tá. Omizumi. Doutora, o importante desse programa é mostrar. O Valentim tá aqui no nosso colo. Firme e forte. Ficou seis meses no hospital. Não foi fácil. Não deve ser fácil. Porque ele ainda exige bastante coisinha de você. Vai ficar aqui no chão? Gente. Fica no meu colo. Não? Então fica aí. Tá bom. Pera aí. Penta aí. Você vai acabar o programa. Prazer. Que tudo passa na vida. Não é? Que a gente tem que ter fé. Que a gente tem que ter força. Que a gente tem que pedir ajuda. Se você precisar, pede ajuda. Tem gente bacana do seu lado. Em todo lugar. Vai ficar tudo de certo. E vai dar certo. Você viu que, ó. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Muito certo. Bastante paciência. Respeitar que o prematuro tem um tempo. E que o esforço, o trabalho conjunto, né? Multidisciplinar. O apoio dentro do hospital, fora do hospital. E as mães, né? Olha aí, ó. Vai, né? Vai, vai, né, Valentina? Vamos falar dos carros. Pessoal, vem cá. Não, vem que é meu colo. Fazer que nem a gente pensa para a gente enxergar. Ele sabe todos os carros. Ó. Citroën. Que carro que é? C3? Que carro que é? Citroën. O Gol. Que carro que marca aqui é o Gol? Vox Sérgio. Ele sabe todos. Ele sabe todos. Agora você vai encerrar o programa. Combinado? Que nem a gente falou, ó. Eu vou falar do seu ouvido para você falar, tá? Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau. Vai. Não, fala alto. Fala alto. Fala alto. Obrigada, pessoal. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Acabou o programa. Acabou? Não. Gente, obrigada pela companhia. Beijo grande. Obrigada, doutora. Obrigada, Sandrinha. Obrigada, queridas, por terem vindo, viu? E obrigada por ter conhecido essa conversão aqui. Beijo. Tchau.